A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, na rua, eu pinto alimentando o meu ego. Por quê? Porque as pessoas entram no processo. Os admiradores, os visitantes, ele entra no processo. Mesmo que ele não esteja dizendo nada, mas o olhar dele, eu olho e esse olhar, às vezes, eu coloco na expressão do meu peixe, entendeu? Aí, isso aí fortalece. Dentro do estúdio, é uma concentração mais interior, mais individualista. Eu me senti na obrigação de fazer um trabalho em direção popular, ou seja, educar as pessoas a ver arte. Em 1985, tive um distúrbio, não digo mental não, um distúrbio existencial, onde coisas que acontecem na vida de todo ser humano. Então, estava muito assim, meio deprê, entendeu? Mas eu não queria ir para psicólogo nem nada, eu digo, eu tenho que resolver essa situação comigo mesmo. Resultado, eu fui para Porto Seguro. Nesses passeios náuticos, no primeiro, logo assim, foi outra grande paixão, porque eu fiz o meu primeiro mergulho quase que submerso. Aí, eu encontrei essas figurinhas maravilhosas, com beleza, harmonia, que eu estava justamente precisando desse momento de harmonia no meu eu, entendeu? Aí, eu digo, é embora. Foi quando eu descobri o grande balé da natureza, que foi com os peixes. Aí, pronto, a euforia veio total e me envolvia, assim, fortemente, entendeu? Mas o fogo é mais feroz, quando há a dor atroz, de morrer, de aimouraria, andar nas ruas e sonhar, pisar na lua, cantinar, eis a minha pauliceia. Desde quando eu cheguei aqui há pouco tempo, eu cheguei aqui há 60 anos atrás, eu convivi e continuo convivendo com o artista dos mais variados, pessoas que eu chamaria assim, que vivem eternamente no anonimato, mas que têm o seu talento, que têm a sua arte, que ocupavam os meus espaços, que pintavam, que vendiam, que mercavam, ou que mercam ainda. Isso, eu acho que é importante. Essa, talvez, essa invisibilidade, tem um casal aí, pela ladeira, aí perto do, perto do, do hotel Priorinho, me foge um pouco, eu estou quase 72 anos, a cabeça correta, me foge um pouco. Mas que eles estão ali, é, talvez, se eu vejo muita gente, não, o IPAC ou qualquer entidade, tem que arrumar um espaço para eles pintarem, e eles não querem, eles pintam divinamente, né, e não querem um espaço, eles querem acreditar, é uma questão mesmo de opção, quer dizer, pessoas que têm galeria e querem pintar. Antes, somos Paulo e Bel, essa minha esposa, e eu sou o marido dela, nós somos artistas plásticos, de rua, há praticamente 30 anos, né, 30 anos, 30 anos trabalhando, sempre trabalhamos aqui, né, fazendo nossa obra de arte, que chama-se o Casaril, que chama-se Naife, hoje em dia, aqui no Brasil, né, chama-se Naife, e que tem uma história muito grande sobre o Casaril do Centro Histórico, que representa o Casaril do Centro Histórico, e que dá muita cultura, muito brilho, muita alegria para Salvador, que é a cara da Bahia, né, é a cara da Bahia, e o resto eu vou deixar com o Bel aqui para jogar duro, agora. Vocês nasceram aqui? Nascemos aqui, é essa, nascemos aqui, é essa, nascemos aqui, é esse lugar maravilhoso, lindo, ele há 51, eu há 53 anos que estamos aqui, e não pretendemos sair daqui. É verdade. Aqui tivemos filhos, aqui trabalhamos, aqui nós fizemos vários projetos de vida, e o trabalho foi crescendo, crescendo, e hoje em dia, graças a Deus, é bastante procurado. É isso mesmo. Quem começou primeiro aí? Ah, ele. Esse é o problema que é sempre que joga em cima de mim, mas vou fazer o quê? Eu vou comprar essa briga mesmo. Eu achei que ele precisava de uma ajudante. Foi, aí realmente aconteceu o trabalho, passei um pouco para ela e ela foi embora. Eu me propus a trabalhar, ajudar ele, e aí ficou melhor ainda. E estamos aí até hoje também, né, graças a Deus, né? Eu trabalho nos quatro cantos do mundo. Paulisteria na Bahia, que não é mais do que é, o que há de ser. Não, minha mãe era comadre, batizou dois filhos de João Alves, Norma, Dona Norma, está no livro de Jorge Amado, Norma Lima de Sá. Mas ele se chamava comadre Norma, tem um livro de Jorge Amado, que ele fala de João Alves e fala que a comadre ajudou. Especificamente, o livro chama-se Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios. E ele foi um dos primeiros pintores primitivos do Centro Histórico, assim, na relação de genuidade, de simplesmente pintar aquilo que a alma manda, aquilo que a sua missão espiritual veio. Eu sempre tive vontade de desenhar, sempre tive vontade de expressar, assim, essas cores que eu via, esse movimento de gente subindo e descendo, com coisas na cabeça, eu ficava fascinado. Eu, quando criança, meu pai me trazia aqui. Desenhava, desenvolvia a pintura aqui, no Centro Histórico. O meu primeiro esquadro eu vendia, eu tinha 12 anos. Nasci há 60 anos em uma cidade que chama Santa Fe, na República Argentina. Sou filha de uma artista plástica, amei a arte a vida toda e, bom, e vivi a vida toda de arte. Estudei ver as artes em Santa Fe, na Escola de Arte Visual de Matovani. Aqui no Pelourinho há 29 anos, só. Você nasceu aqui? Na cidade de Sagípe. Sim. Parar no Pelourinho, porque em Salvador, o que me trouxeram foi os livros de show chamado O Desenho de Caribe, que já conhecia pela reposição e pela obra o que era o Pelourinho. Essas cores me fascinam, esse emaranhado de casas, assim, uma em cima da outra. Isso tudo torna uma visão arquitetônica que, aparentemente, parece meio difícil. Mas, se a gente analisar bem, são várias curvas, várias linhas, né, retas, linhas curvas e tal. Isso tudo traça uma geometria, né, que mexe com o interior da pessoa. Eu acho Pelourinho, um psiquiátrico é um louqueiro a céu aberto. É o quê? Um psiquiátrico, como é que é? É a casa de louco. É um hospício a céu aberto. É um trabalho que tem um lado comercial, mas também é um lado emocional. Hoje, no mundo, com uma economia falida, é uma coisa muito fácil. Minha camiseta, só mais fácil, minha camiseta está pelo mundo, tudo, que os quadros. É, por sinal, tem até mercadoria aprendida, né, pela prefeitura. Bem fininho, né, bem fininho, é um negrismo, que é para separar uma casa da outra e dar essa conotação de leveza até, né, porque o trabalho na IFE, ele é um ingênuo, não requer muita técnica. Já encontrei gente da minha cidade, do meu bairro, da minha rua, viu? Conhecido da minha mãe, né, da rua, de tudo. Por que você gosta de andar na rua? Ah, é bom que é o ar livre, né, tá mais próximo de dar o público também. Porque, às vezes, a gente pensa na rua, a gente vê coisa interessante, né, tá indo ver lá dentro. Tem que se amostrar ao público, né. Não é só aparecer, é só mostrar. Aparecer uma coisa e amostrar é outra. Aqui, Pelourinha, é o ancestral, é a África mesmo, é o navio migreiro, é a terra, é tudo aquilo. Tudo aquilo você sente aqui. Por isso eu moro aqui, porque eu sou argentina, bem onde eu na classe média, eu vivi sempre outras coisas, mas eu adoro aí a negrada, o tambor, tudo isso que eu gosto. Como é a relação aí? Ah, aqui é cachorro e gato. E ora aqui que eu sou eu, de mulher no meio, de todos eles, todos eles são meus maridos virtual, porque tudo tem alguma coisa para me corrigir, tudo tem alguma coisa para me vencer, só que eu sou dura. Tem dias que ele é melhor calabouca que me dá regulagem. Eu acho que ninguém pintou tanto nesses centros históricos como o Reginaldo Bonfim. Ele ocupou um determinado tempo, depois eu me emocionei, me arrepio todo, muito por conta da nossa convivência, da convivência com a família dele. E aí, no final, ocupou a catedral durante muito tempo, ocupou aqui o Chafariz, eu me lembro quando nós estávamos no restaurante, no Chafariz, e colocamos um tapum. O Reginaldo tinha três, quatro, cinco relógios em cada braço, um pano vermelho amarrado aqui. É, eu conheci vários pintores, inclusive o Reginaldo Bonfim, que era assim, um ícone da pintura barroca, um pintor assim, louco, que fazia coisas lindíssimas, né? Era um dos pioneiros de rua, que fazia assim, grandes murais, ali na porta da catedral, no terreiro. Uma grande referência nossa é o Reginaldo Bonfim, que era o mais de todos os artistas de rua do Pelurinho, que a gente via no dia a dia, no terreiro de Jesus, com aquele macaco azul, com aquela francha na cabeça, com aquela loucura toda dele, pintando aquele sancho, aquele barroco maravilhoso. Eu acho que o maior artista de rua que teve o Pelurinho foi ele, pelo menos, para mim é. Eu não estou artista prático, estou lá no barroco, na cidade da Bahia. Esse é o México. Já se foi. Eu estou de rua. Os maiores restaurantes do leitato de igreja na Bahia. Pouco se conhece. Não morreu, não se falou pouco. As crianças, então, é um aprendizado muito grande para as crianças. Você vê os meninos que vão para uma escola particular, mas, ah, estão fazendo arte, são artistas. Como? Eu levantei uma referência na vida deles, desse momento que eles não vieram aqui. A gente não tem a lembrança de crianças, não. Não vamos ser uma referência, não. Que o artista de rua não é uma figura qualquer. Ele é um artista que está, eu diria até, que está buscando ali uma autoafirmação. E é através dessa autoafirmação que as pessoas podem chegar à conclusão de que o Pelurinho existe, que no Pelurinho existem artistas de galerias, mas existem artistas de rua que estão buscando dar o seu recado e dizer que é bom ser artista. Que é bom mostrar o Pelur, e que o Pelur, e que ele está dando uma contribuição para que cada pessoa sinta que o povo que não preserva o passado, não vive presente, já vai para ela continuar em um grande futuro. Está no ar, nossa língua deve ter o paladar, necessário de provar o teu gosto pela fala. Nossa mala é tão grande e caberá o luar, necessário para sonhar com teu rosto, tua pele e a sal do mar. Hum, com seus olhos posso ver que é tão pequeno este braço que compassa uma canção nesse espaço. Haja vida e haja mais o que fazer Dentro do que está fora de se ser Haja vida e haja mais o que fazer Dentro do que está fora Uma rima e a tabaque Pra bater no que é o coração No que é a viração da paixão do Brasil Todos nós que fazemos arte somos importantes Porque a arte é a única coisa que nos dá um pouco de alegria A arte salva a arte e salva, né? Você vê que o doente vai praticar a arte O idoso, a arte, o artesanato, tudo isso é muito bom Da onde surgiu a ideia de filmar os pintores do Pelourinho Bom, em primeiro lugar eu morei aqui por mais de dez anos Aqui nesse lago do Pelourinho, inicialmente Eu sou de São Paulo E vim pra cá porque me encantei com essa baía E só queríamos morar aqui nesse Pelourinho E nisso eu trabalhava todos os dias passando aqui E via esses artistas de rua pintando Eu aprendi arte vendo a arte deles Aqui é um quadro de Belbo Aqui é a arte de Paulo Sica Então aprendi arte com eles Aqui é uma del섯idade E a arte de São Paulo E aqui é um quadro de princípio